A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Em resposta à solicitação da Câmara de Vereadores de Tapes, o chefe do gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a instituição não dispõe de recursos humanos para o imediato atendimento ao pleito do município por um reforço na segurança. O e-mail lido na sessão desta segunda-feira da Câmara de Vereadores informa também que o anseio pela nomeação de novos integrantes para a Polícia Civil e Brigada Militar é de responsabilidade da pasta, mas o secretário está impedido legalmente de chamar os candidatos aprovados em virtude do Decreto nº 52.862, de 13 de janeiro de 2016. O chefe de gabinete informa ainda que os órgãos vinculados à pasta estão trabalhando a fim de minimizar os problemas existentes na área. Na capital, 178 brigadianos concursados se apresentaram nesta segunda-feira para substituir os policiais contratados temporariamente. Eles passarão por curso de capacitação, que deve durar de seis a sete meses, e deverão ir às ruas entre os meses de novembro e dezembro deste ano em diferentes regiões do Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti